Música 10h55, estamos começando o programa da comunidade O Agora, palmas Ricardinho Só tem isso de palmas, eu quero palmas, eu quero ele, uhuuu Agora, agora, agora Estamos começando mais um programa da comunidade com tudo que te interessa Com todas as informações que você precisa para ficar muito bem informado E principalmente com essa conexão que a gente tem aqui um e o outro Você que está aí em casa e a gente aqui do programa, viu? Eu sou só a pontinha do rolo de barbante que está lá dentro preparando esse programa para colocar no ar, viu minha gente? Eu sou a que menos importa aqui, o pessoal está lá desde cedo, todo mundo na produção O Eduardo Asfora na direção, a Ingrid, o Lucas, o Cris Loureiro, o Gesiel, o Ricardinho E eu quero mandar um beijo muito, muito, muito mais que especial Nossos câmeras aqui, claro, o nosso Carlinhos Carlinhos, dá um oi, Carlinhos Está tudo bem, hein, Gordinho Gostoso? Hein, Gordinho Gostoso? Eu quero dar um look aqui, por favor, um Sem desespero, aqui na nossa reunião de pauta, por gentileza Olha só, gente, presta atenção Já deu confusão, já deu briga Não, não dá não, né? Olha, eles ficam aí sem você fazer de conta que nem é com eles Dá uma cortada rapidinho aí, pelo amor de Deus Não, não dá não? Tá bom Então tá ali o grupo, mas o que importa é que o cinegrafista tentou, né? Tentou na nossa reunião de pauta Mostra a nossa reunião de pauta O programa da comunidade tá começando, dessa vez fazendo muitas informações E principalmente, fazendo com que você fique muito bem informado Deixa eu mandar um beijo rapidamente Pro seu Raimundo Nonato Seu Raimundo Bruno acabou de entrar aqui nesse estúdio esbaforido Dizendo, hoje é aniversário do meu pai Hoje não, amanhã Amanhã é aniversário do meu pai, dê um beijo, mande um beijo pra ele Vou mandar um beijo, peixinho, o coração explode, né? Pra onde é que eu mando? Ali, Carlinhos? Manda aqui? Ou manda aqui? Diz aí, Carlinhos? Aqui Oxe, minha nossa, o que que tá acontecendo aqui, hein? Tá funcionando, não, é? Seu Raimundo Nonato, parabéns, muitas felicidades pro senhor Que o senhor ganhe muitos bolos e mande um pedaço pra gente aqui Porque amanhã a gente tá aqui de plantão e eu queria um pedaço desse bolo Bruno, se encarrega de trazer, viu? Vamos falar do nosso agora impresso Edição de número 1224 Que tá aqui, ó Não sei nem se eu vou mostrar Mostra ou não mostra? Edição de número 1224 Só o que interessa por 50 centavos apenas Desse trio aqui Era um adolescente de 16 anos, tá? Ela foi encaminhada aí A delegacia do menor infrator E os dois foram presos Eles foram capturados ontem Depois de levar 11 mil dólares E aparelhos eletroeletrônicos Num montante de 6 mil reais E ainda levou dinheiro também, viu? Da casa do empresário da zona leste da cidade Tudo que te interessa por 50 centavos no agora impresso Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade A gente vai falar do portal, diretor? Vamos falar rapidamente do portal Coloca o portal aqui pra mim Que a gente vai falar também que você pode obter as suas informações online Pelo nosso portal em tempo.com.br Que traz aqui todas as informações de última hora As últimas atualizações pra você E você também pode rever as matérias que foram ao ar No Jornal em Tempo E também as matérias que foram ao ar No Boletim, que vai ao ar às 10 horas da manhã E no Agora também Fique muito bem informado e reveja todas as matérias Que você tiver interesse em rever E também tem a Rádio Web Manaus Que também te deixa aí Muito bem informado com as últimas músicas aí Da semana Olha só, do dia também, né? Vamos aqui comigo? Vamos comigo que segunda-feira é feriado Tem gente que tá comemorando aí muito essa sexta-feira Porque esse fim de semana haverão três dias aí De muita folga E o Fred Rocha tá lá na rodoviária Pra pegar aí essas primeiras informações Essas primeiras saídas aí da capital Que a maioria das pessoas vão ali pra região metropolitana Não gasta muito, mas curte uma cachoeira Curte um banho bem legal E o Fred Rocha tá lá na rodoviária E vai trazer pra gente informações O pessoal tá aí se preparando pra sair desse feriadão, né? Fred, bom dia pra você Pois é, Marcelo Esmar Aqui na rodoviária A movimentação, por enquanto, ainda está, digamos, moderada A perspectiva é que daqui a pouco, sim Muita gente venha pra cá Porque a expectativa é de que 30 mil pessoas saiam daqui da capital com destino Aos municípios da região metropolitana E aí as AM 010070 devem ser as avenidas Na verdade as rodovias mais movimentadas Olha só, a gente observa aqui nos guichês Onde as pessoas compram as passagens Para ir para os municípios E a movimentação, como eu falei, é tranquila Mas daqui a pouco deve ficar mais movimentado Isso porque na segunda-feira, a gente sabe É o dia da Nossa Senhora Aparecida O dia da Padroeira do Brasil E também o Dia das Crianças Aí sábado e domingo Amanhã, segunda-feira, feriado Muita gente aproveitando essa situação Vamos saber aqui pra onde o pessoal está comprando Você está comprando passagem pra ir pra onde? Itacoatiara Itacoatiara? O que você vai fazer lá em Itacoatiara? Vou passar o final de semana no feriado mesmo Sempre faz isso? Quando tem feriado? Vai pra Itacoatiara? É, oportunidade de trabalho Dá uma folga, eu vou lá Volta quando? Terça-feira pela manhã Terça-feira Trabalho não tem, né? Segunda? Não, na segunda, só até hoje mesmo Terminar a semana do feriado Aproveitando então, né? Tá aí, ó, o pessoal viajando O senhor está indo pra onde? Dá licença, o senhor está indo pra onde? Boa Vista O senhor vai fazer o que lá? Eu moro lá, estou voltando pra casa O senhor veio pra Manaus fazer o que? Tratamento médico, rápido Muito obrigado por essas informações Muita gente, na verdade, vem, Marcelo Asmadi Boa Vista também dos municípios aqui pra Manaus Pra ter atendimento médico, né? Por conta da qualidade Que é um pouco melhor do que nesses lugares E aí, também, nesse feriadão Acaba aproveitando pra viajar de volta pra casa E tem também aquelas pessoas que vão de férias E voltam só na semana que vem Olha só, mas além dos ônibus Tem outra opção pras pessoas que desejam Sair aqui da capital com destino nesses municípios Vamos conversar com esse taxista Você vai pra pelo menos quantos municípios Você consegue fazer linha? Rio Preto da Erva, Manacapuru, Castanho Mínimo, eu ganho oito municípios A seis municípios Quanto que custa uma viagem, por exemplo, para Rio Preto da Erva? Rio Preto da Erva, dia de semana, 150 reais E fim de semana, em Sititu, a gente fecha até 200, 250 Pra ida e volta Por exemplo, Itacoatiara? Itacoatiara não tem... A gente faz Itacoatiara, porque por ser muito longe Aí se torna um pouco caro Pra Itacoatiara Mas aí, em média, é de 400 reais E é quantas horas? Com segurança, em média, de 3 horas e meia 3 horas e vinte minutos de viagem Ok E a sua expectativa para esse feriado É de que muita gente vá de táxi Para esses municípios da região metropolitana? Com certeza Nos feriados prolongados Fim de semana, final de mês Sempre tem uma demanda muito grande De pessoas indo Porque, às vezes, não tem passagem É sempre uma época que vocês conseguem tirar um dinheirinho a mais, né? Com certeza Dá uma melhoradazinha Ok, olha só Tem também um detalhe Porque daqui da rodoviária É possível sair para pelo menos 16 municípios da região metropolitana Mas hoje, começou a funcionar a linha Manaus-Umaetá Essa linha aí, pra quem não sabe Ela vai funcionar às segundas, quartas e sextas Ou seja, três vezes na semana O valor, 179 reais a passagem Deve durar, em média, 15 horas E também já está sendo estudada aí uma linha Que sairá daqui de Manaus para Lábria O valor deve sair é 240 reais Mas essa linha ainda não está funcionando E já está sendo estudada a viabilidade Agora, daqui a pouco, nós vamos voltar, olha só Lá de onde os ônibus saem Que aí nós vamos mostrar ali Como vai funcionar, na verdade Como vão funcionar as fiscalizações Da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas Para você saber aí que tem segurança, tem fiscalização Para você que deseja aproveitar este feriado prolongado E ficar aqui nos municípios próximos E voltar só semana que vem Aproveitar um pouquinho também, né? Depois de uma semana intensa de trabalho Você vai ao município e depois pode retornar na semana que vem Daqui a pouco eu volto mais uma vez Direto da rodoviária daqui de Manaus Márcio, eu volto com você Obrigada, Fred Daqui a pouquinho ele volta com a gente Para poder dar umas dicas De quais são os cuidados e atenções Que a gente deve ter nesse feriadão e nessa viagem Se você não vai aí pegar seu carro próprio Vai pegar um ônibus que está com o cansado Vai beber, não quer voltar dirigindo Vai enfrentar aí as nossas estradas aí Com os ônibus Também pode fiscalizar O maior fiscalizador do serviço público É o próprio usuário do serviço público Mas ele vai conversar com o Fábio Alho Que é o da Agência Reguladora de Serviços Públicos E vai conversar com a gente daqui a pouquinho Para a gente ficar atento Ele é o presidente da Agência Reguladora Para a gente ficar atento aí Sobre o que é que a gente tem que atentar Na hora de embarcar num ônibus, viu? Muito, muito, muito cuidado E muita preocupação E quem vai pegar seu carro Também tem que ficar atento aí Nas rodovias, nas estradas E principalmente Leva aquele amigo que não bebe Cuidado Para voltar bem desse feriadão, viu? É isso que importa São 11 horas e 5 minutos Agora já está no ar E antes da gente ir para um rápido intervalo Eu vou ali dar uma dica Você que está aí do outro lado Fica esperto Você sabe que eu sempre dou dica legal para você Vem aqui comigo, vem Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor Veja como funciona Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor contém Bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele Onde os cremes não alcançam Imecap previne a formação de rugas E deixa a pele mais firme e jovem Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor Viu? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno Que aumenta a elasticidade dos tecidos Prevenindo a formação de rugas Deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Um novo conceito de beleza Comprove Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Só nas drogarias Angélica e Farmabem Imecap Rejuvenescedor Tem a garantia de qualidade DIV com Farma Mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem E você já sabe, hein? Não troque de produto Troque de farmácia E você que está aí do outro lado Presta atenção São 11 horas e 6 minutinhos Vem aqui comigo Que no próximo bloco Ainda nessa edição do programa da Comunidade A gente vai ver um assalto Um assalto ao mercadinho Você vê aí, olha A caixa está recebendo aí Um cliente Né? E ele está aí, olha Agora ele vai Anunciou o assalto Está assaltando Mostrou a arma para ela E ela vai entregar aí Uma série Olha, agora que ela percebeu Presta atenção Que agora que ela percebeu Que ela foi assaltada Que ela estava sendo assaltada O homem está ali E essas aí são imagens Do circuito interno De um mercadinho No Alvorada Ela acaba passando Dinheiro do caixa E recargas de celular E é daqui a pouquinho Que você vai obter mais informações Daqui a pouquinho A gente vai trazer Outras informações Sobre esse caso Não sai daí O Agora Desta sexta-feira Está no ar E a gente volta já já Tchau 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 Tchau